Duas palmeiras imperiais foram removidas do prédio do Ministério da Agricultura aqui em Maceioca. Quem traz os detalhes é o repórter Leandro Mello. Boa tarde, Raquel. A você de casa, olha, das quatro palmeiras imperiais centenárias que restaram após a queda da quinta árvore na sexta passada, duas foram retiradas neste final de semana. E esses trabalhos foram realizados numa operação conjunta entre Corpo de Bombeiros e Prefeitura. E aí, numa vistoria técnica, as equipes encontraram cupins e insetos no interior dessas árvores que deixavam o tronco delas fragilizado. A retirada dessas duas árvores que ficam dentro do prédio do Ministério da Agricultura aqui na Fernandes Lima foi uma ação preventiva a fim de evitar que novos incidentes, na verdade, aconteçam. Pelo tamanho dessas duas árvores, a gente vê que elas são muito altas. E aí, por sorte, no momento em que essa árvore tombou, Raquel, na semana passada, não houve nenhum incidente, já que o movimento de veículos na hora da queda dessa árvore era fraco por conta do feriado da consciência negra. Voltamos ao estúdio.